Aleluia, meus irmãos, vos saúdo com alegria, com a paz do Senhor, amém, amém, opa, pegue a sua Bíblia, Abra comigo por favor, no livro de números, capítulo 13, seja glorificado e bendito o nome de Jesus, meus irmãos é bom, é bom demais estar aqui mais uma vez, colaborando, contribuindo e também experimentando, sendo abençoado com esta conferência, obrigado pastor Helena Raquel, minha irmã, pela alegria da sua generosa inclusão da minha pessoa, nos seus projetos, e Deus seja louvado pela sua vida por isto, Deus é muito bom, números capítulo 13, verso meia dúzia, eu tenho um certo pânico contido de cultos à tarde, eu tenho, que costuma dar uma lombeira no povo, eu tenho um pânico, mas eu estou orando por você, em nome de Jesus, eu estou acreditando em você, eu estou confiando em você, você não me desaponta não, é, que eu te acerto o negócio daqui, você vem aí, está bom? Capítulo 13, pastor Vicente, Deus continua lhe abençoando, lhe conservando em saúde, irmã Fernanda, toda essa equipe, missionária Lucinha, essa bênção, essa potência na mão de Deus, glória seja dada, no nome de Jesus, versículo meia dúzia do capítulo 13, quem achou, diga, eu amo a Bíblia, da tribo de Judá, Caleb filho de Jefoné, verso 8, da tribo de Efraim, Oséias filho de Num, verso 16, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou, a espiar aquela terra, e a Oséias filho de Num, Moisés chamou Josué, amém, fecha a sua Bíblia, pegue na mãozinha desta pessoa que está próxima a você agora, levante para o céu mais alto que você puder, se eu fosse você que está lá atrás, eu vinha me achegando aqui um pouco mais para frente, você vai ouvir melhor, não é, porque a gente tem um espaço aberto, o som chega aí um pouco reverberado, que é normal para um espaço aberto, se você vier um pouquinho mais para cá, você vai ficar mais perto do povo, vai ouvir melhor, e eu acho que eu farei isso no seu lugar, está bom? Mas fique à vontade, levante as suas mãos o mais alto que você puder, eu acredito que esta será uma tarde de experiências, eu creio que esta tarde nós vamos conhecer algumas coisas da parte de Deus aqui, e eu quero que você já comece a entender a proposta do Espírito de Deus para nós esta tarde, você escolhe o que quer conhecer, ou a terra da promessa, ou o afastamento do Senhor, levante a sua mão, porque eu quero conhecer a terra da promessa, eu não quero conhecer o afastamento do Senhor, se você também não quer conhecer o afastamento do Senhor, então vamos pedir para Ele chegar bem juntinho de nós, para que o seu Espírito fique bem coladinho conosco, para que os seus anjos passeiem com liberdade no nosso meio, porque eu tenho certeza que você não saiu da sua casa, para viver aqui uma experiência mais ou menos, uma experiência água de salsicha, eu acredito que você saiu da sua casa, para se entregar por inteiro e dizer, eu estou aqui Senhor, cumpre em mim os teus propósitos para este dia, bondoso Deus e glorioso Pai, como é bom servir-te, como é bom adorar-te, como é forte a nossa convicção de que a Tua presença está aqui, nós amamos a Tua Palavra, reverenciamos a Tua Palavra, acreditamos na Tua Palavra, ó Deus, nós sabemos que ela é uma fonte, tremenda e inesgotável, ó Deus, que o Teu Espírito traga vida a cada letra, traga vida a cada frase, traga impacto a cada aplicação, para que nós saiamos hoje aqui nas asas do Teu Espírito, Tu tens meu Senhor toda a liberdade, para fazer aquelas Tuas operações, eu sei, aquelas Tuas operações de salvação, de cura, de restauração, de avivamento, de renovação, aquelas Tuas cirurgias pode fazer, aquelas Tuas operações, pode operar, nós estamos aqui a Tua disposição, trata conosco e nos dá momentos aqui, muito lindos na Tua presença, enquanto observamos a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, pode sentar-se em nome de Jesus. Nós, lemos aqui alguns versículos do capítulo 13, do livro de Números, e o capítulo 13 do livro de Números, é o capítulo que vai começar a contar, uma história sensacional da Bíblia, uma história que vai falar-nos sobre, o momento em que, o povo de Israel, que estava numa recente, é importante que isso seja considerado, recente peregrinação, às vezes a gente pensa que, a terra de Canaã foi espiada no final, mas não foi espiada no final, o povo de Israel estava numa peregrinação, razoavelmente recente ainda, e já tiveram a oportunidade, de estar bem próximos à terra da promessa, e quando isso aconteceu, o homem de Deus, que liderava o povo do Senhor, o profeta, o legislador Moisés, este homem escolheu algumas pessoas, para representarem, cada uma das doze tribos, portanto, doze homens, cada um representando uma tribo, e elegeu estes homens como espias, e qual era a tarefa que estes homens tinham? Fazer uma visita, à terra de Canaã, no objetivo de observar, se era fértil ou não, no objetivo de, sendo fértil, extrair algum produto da terra, trazê-lo até o arraial, para que a congregação contemplasse, e verificasse então, a grandeza da terra. Esta missão, ainda se estendia também, a observação, é claro, acerca das dificuldades, que seriam, oriundas desta missão, que já se sabia, que não seria fácil. Há inimigos? Sim. Poucos? Muitos. Qual a qualidade destes inimigos? Podem ser facilmente destruídos? Não. São gigantes? Como é isto daí? Doze homens, para produzirem um dossiê sobre a terra santa. Doze homens, para produzirem um relatório, a respeito da terra santa. Esse relatório, portanto, deveria ser falado, e esse relatório deveria ser manifestado, através de frutos extraídos da terra. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Para esta missão, doze homens são escalados. E eu li com você aqui, dois versículos onde estão presentes, os nomes de dois homens, que são muito famosos, e por uma razão muito clara. Estou falando de Josué e Caleb. E porquê são famosos? E porquê por uma razão clara? Porque no final desta história, haverá uma determinação de Deus. E qual é a determinação de Deus? De toda aquela multidão que saiu do Egito, apenas, apenas, Josué e Caleb, pisariam na terra santa. Todos os demais que saíram do Egito, pereceriam durante a peregrinação. E os filhos destes, nascidos durante a peregrinação, estes sim, herdariam a terra. Portanto, Josué e Caleb, experimentaram um bem, um favor. Tiveram uma experiência inigualável. Dois, em milhões, dos que saíram do Egito. Que vão entrar, a terra prometida. Agora, eu acho muito importante para o nosso caminho, considerarmos dois detalhes. O primeiro, a respeito de Josué. O texto sagrado diz que, ele recebeu uma mudança de nome. Primeiro, nós lemos juntos, o nome de Oséias, filho de Num, no verso 8. E depois entendemos, no verso 16, que o nome Oséias, fora mudado por Moisés, para o nome Josué. Veja, há algo aqui a ser entendido, a ser absorvido. Oséias, significa salvo. Enquanto que Josué, significa Jeová, é a salvação. Há uma diferença muito simples, mas interessante de se entender. Porque, salvo fala de quem ele é. Salvo fala de como ele está. Mas, Jeová é a salvação. Tira o foco dele, e leva a atenção para o que Deus é, e o que Deus pode. Deus, já começa através de Moisés, a mexer numa coisa muito importante. Que viria a ser, muito melhor entendida lá na frente. Quando Josué, diz uma das frases mais poderosas, que as famílias gostam de dizer. Famosíssima frase. Ele diz, portanto, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Porque quando eu era, Oséias, era sobre mim. Mas quando eu me tornei Josué, é sobre quantos mais Deus pode salvar. Eu gostaria que você já profetizasse sobre a vida de alguém. Diga, não é sobre você. Não é sobre o que você pode. Não é sobre o que você tem. O foco está saindo de você. Está indo para o que Deus pode fazer. Aleluia. Agora, se o nome de Josué, melhor, se o nome de Oséias, demandava uma mudança. Por esta razão. Parece que maior necessidade de mudança tinha Caleb. Porque Caleb, significa cão, ou escravo. Mas quando olhamos para este texto. Nós vamos verificar, que Moisés não modifica o nome de Caleb. Ele apenas, muda o nome de Josué. E Caleb, continua chamando-se cão. Continua chamando-se escravo. Mas sobre Caleb, nós sabemos uma coisa. É um dos personagens mais impetuosos da Bíblia. É um dos personagens de ânimo mais forte da Bíblia. Quem aqui não se lembra, que foi Caleb que reivindicou a Josué. Uma promessa que lhe fora feita por Moisés, há 40 anos atrás. Quem aqui não se lembra, que foi Caleb, que mesmo com 85 anos, tomou posse de um território montanhoso de Hebron. E expulsou os gigantes que lá estavam. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Repare ao... Embora seu nome não tenha sido mudado. Isso em nada alterou. A essência daquilo que ele já era. Agora é importante você considerar. Porque você precisa entender, que nem tudo Deus muda. Nem tudo Deus altera. E quando Deus não muda uma coisa. Ele está sinalizando que acredita na sua própria capacidade. Quando eu olho para este texto. E percebo que Caleb, ainda que continuando a levar o nome de escravo. Era quem mais tinha espírito de livre em toda aquela nação. Ou levante a sua mão, sabe por quê? Deus está muito mais interessado em dar você uma mentalidade livre. Do que trocar seu nome que remete a uma condição de escravo. O nome é só uma coisa que está no papel para Caleb. O espírito de Caleb é livre. É livre. É livre. E... Caleb e Josué e mais dez. Vão ficar quarenta dias. Dentro do território de Canaã. Espiando. Observando. E preparando o relatório. Quarenta dias. Eram os dias das primícias das uvas. E de repente o texto sagrado diz-nos algo. Preste atenção. A Bíblia diz que dois deles. Dois dos doze. Eu vou dizer a você que eu tenho certeza no meu coração. Que estes dois não foram Josué e Caleb. Porque se fossem Josué e Caleb. Acredito que seus nomes teriam sido mencionados. Porque já a estas alturas há uma ênfase para a história dos dois. Já a estas alturas há um desenvolvimento da história para mostrar o ânimo e o comportamento distinto destes dois. Estou vendo que dois homens. Não acredito que sejam Josué e Caleb. E vou explicar melhor porque daqui a pouco. Dois homens carregam um cacho de uvas. Preste atenção. Porque isso aqui mexeu muito comigo. Ainda hoje a tarde. Quando eu pensava sobre esta experiência com a grandeza. Quando uma coisa é muito grande. Você tem duas alternativas para conseguir carregar. Ou você precisa de mais de uma pessoa para carregar. Ou você precisa dividir o peso daquilo para que você próprio possa carregar. Esta grandeza aqui. Foi carregada por dois homens. E Deus me disse algo. Há momentos que Deus nos permite carregar a amostra da vida que podemos viver. Agora preste atenção nisso. Porque eu quero que você entenda que esta foi uma extração. E você que compra coisa na feira. Você que compra coisa no sacolão. Você que tem árvore na sua casa. Você sabe que. Por melhor que seja o fruto. Por mais belo que seja o fruto. Ou por maior que seja o fruto. Uma vez extraído. Ele começa a estragar. Uma vez extraído. Ele não poderá mais ser conservado. Durante muito tempo. Como é o cacho de uvas? Grande. Como é o cacho de uvas? Poderoso. Como é o cacho de uvas? Impressionante. Mas uma vez extraído. Começou a apodrecer. A partir do momento que saiu David. Quando este cacho de uvas e os outros frutos mais. Chegam carregados pelos homens. Lá no acampamento. Já não eram mais os mesmos frutos. Arrancados do pé em Canaã. Já não eram mais tão viçosos quanto. Já não eram mais tão bonitos quanto. Já tinham perdido alguma coisa de sua beleza. E de sua vivacidade. E até mesmo sendo tirados de Canaã. Eles iriam estragar. Até mesmo sendo tirados de Canaã. Eles não suportariam muito tempo. E esta é uma questão que eu quero que você entenda. Este fruto que está diante daqueles homens. Foi extraído de Canaã. Deus não quer que eles se apeguem a algo extraído da terra. Deus quer que eles entrem na terra. Porque você pode levar uma amostra da terra. Mas a amostra apodrece. Você pode levar uma amostra de uma vida. Você pode carregar uma amostra de uma vida. Mas uma amostra se acaba. O que Deus queria é que estes homens entrassem no lugar. Aonde as árvores estavam plantadas. E não onde as amostras eram extraídas. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer com isso. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer esta tarde com isso. Existem pessoas que veem algumas amostras e se empolgam tanto. Que até se esquecem da terra. Como se fosse possível viver com aquela amostra para sempre. Mas você precisa entender que o que Deus te fez enxergar. Foi uma amostra. Daqui a pouco essa amostra estraga. Mas o seu pé está onde as vidas são plantadas. Você não vive amostras. Você vive a uma continuidade. Você tem acesso frequente. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado. Diga para ele assim. Esta conferência na sua vida. É um cacho de uvas bonito. Você vai escolher. Ou vai ser só a lembrança de uma amostra. Ou você vai sair daqui para uma vida. Você vai continuar comendo. Aleluia. É uma amostra. É uma amostra. É grande, mas foi extraído. Não sobreverá. Vai estragar. Uma amostra extraída da terra. Nunca poderá se comparar à terra em si. Uma amostra extraída da terra. Nunca poderá se comparar à terra em si. Você está gostando do que está vendo? Experimente ir lá. Você está gostando desta experiência que Deus te permitiu viver? Experimente viver num lugar onde as experiências não são passageiras. Num lugar onde mana. 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 Oh, pegue a mão de alguém do seu lado em nome de Jesus. Diga assim, sabe de uma coisa sobre a terra que Deus quer te colocar? Ela mana. Você escolhe se levar o cacho para casa. É só uma experiência. Você tira uma foto, mas daqui a pouco esquece. Daqui a pouco apaga. Você grava um vídeo, mas daqui a pouco exclui. Mas se você entrar na terra, ela mana. Ela mana. Ela mana. Ela mana. Ela mana. Orabacantaramagalaxaya. Escute. Eles estão carregando um fruto. Diga comigo, carregando um fruto. Sabe o que Deus me disse? Existem pessoas que carregam um fruto, mas geram outro. Os homens estão chegando e dizendo assim, não dá para nós. Eles estão chegando e dizendo assim, não conseguimos. Eles estão chegando e dizendo assim, não, temos capacidade. Eles estão chegando e dizendo assim, os gigantes são fortes demais. Mas eles não estavam carregando um fruto? Mas às vezes tem gente que carrega um fruto, mas não produz um fruto de mesma qualidade. Se você olha aquilo que ele carrega, você pensa que ele é assim. Mas ele não é assim. Ele só está carregando uma coisa que foi produzida por outra pessoa. Em outro lugar. O fruto dele é outro tipo de fruto. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa conferência? Você não vai só carregar frutos bons produzidos por outras árvores. Você vai ter e dar os seus. Alguém está me ouvindo aqui? Oramãe, tchuaia! Eles carregam um fruto. Mas produzem outro. Quem olha para eles com os cachos nas mãos. Não consegue acreditar no que eles estão dizendo. Ah, vou de novo. Você olha eles carregando um fruto. Daqui a pouco você ouve o que eles estão dizendo. Diz assim, não, não é possível. Como é que quem carrega um fruto desse, fala uma besteira dessa? Sabe o que nós estamos precisando? Começar a falar. Começar a ter um coração que combine mais com as coisas que estão nas nossas mãos. Carregam um fruto, mas produzem outro. Revoltados com aquilo que acabaram de ouvir. Não aceitam a palavra liberada por Josué e Caleb. E aí de repente o texto fala uma coisa que eu fico o boco aberto. Verso 4 do capítulo 14. Quem está vivo, diga amém. E diziam uns aos outros. Ah, se você for embora, volte agora. Constituamos um líder. E voltemos ao Egito. Mas tem duas coisas que eu quero que você entenda aqui. Constituamos um líder. Eles tinham um líder? Tinha um líder? Constituamos um líder. Esse não serve. Por que esse não serve? Não para o que estamos querendo fazer. Olha para mim. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam ter duas certezas sobre você. Primeira certeza que as pessoas têm que ter sobre você. Elas precisam estar certas. De que para que tipo de coisa elas podem contar com você. Elas têm que estar certas. Alguém tem que olhar uma coisa assim. Olhar para vocês e dizer assim. Rapaz, eu tenho certeza. Que se eu precisar de fulano para isso aqui, eu posso contar com ele. Mas a segunda é muito gostosa. Elas também têm que ter certeza. Que para alguns tipos de coisas, jamais poderão contar com a sua ajuda. Constituamos um líder. Ele não vai querer ir e não vai querer ir. Ele não vai querer ir. Voltar? Ele não volta. Marchar para trás? Ele não marcha. Ele é bom no que faz, mas nesse projeto ele não entra. Ele decidiu caminhar numa direção só. Levanta a sua mão em nome de Jesus Eu profetizo que alguém essa hora está dizendo Chama outro porque ele não vai Propõe para outro porque ele não aceita Tenta com outro porque o coração dele está pegado no altar A ele ninguém compra, ele não se vende Eu tenho certeza que nesse barco ele não entra Você sabe por quê? Você sabe porquê eu estou dizendo isso? Redobre sua atenção Porque existem coisas que só das pessoas cogitarem a sua participação já é preocupante Vou falar de novo Existem coisas que só das pessoas cogitarem a sua participação já é preocupante Você percebeu? Eles nem cogitaram a participação de Moisés Constituamos um líder como quem diz Para voltar ele não vai Olha para mim aqui Existem coisas que se eu for cogitado a fazer já estou ofendido Existem listas que eu não quero nem entrar Não quero Só de ser cogitado a participar já estou ofendido Eu quero que o meu caráter, que a minha moral e que a minha vida Constitua-se numa blindagem para alguém olhar e dizer Escolhe outro As pessoas precisam saber Para que tipo de coisa podem contar com você E elas precisam saber que para algumas coisas vão ter que procurar outro Para ir a alguns lugares vão ter que convidar outro Para conversar algumas coisas vão ter que ligar para outro Para entrar em alguns assuntos vão ter que cantar pedra para outro Para pedir algum tipo de coisa vai ter que pedir para outro E se for para oferecer o que não presta nem me oferece que me ofende Vai oferecer para outro Olha para o teu vizinho e diga assim Você não tem cara de que voltaria para o Egito Muito fraco diga para ele Você não tem cara de que voltaria para o Egito É por isso que nem te chamaram Mas eu amo Eu gosto muito De olhar para esse texto E vê-los dizendo assim Constituamos um líder E voltemos ao Egito Repare, por que eles não dizem assim pessoal? Alô, vamos fazer o seguinte? Vamos voltar para o Egito? Por que eles não dizem Por que eles dizem Constituamos um líder? Preste atenção Por que é que eles atrelam O sucesso da empreitada de voltar ao Egito A ter um líder? Porque nessas alturas eles já sabiam de uma coisa Uma liderança é capaz de te levar a algum lugar Eles já sabiam disso Agora, preste atenção Como é que eles ficaram sabendo Que um homem liderando alguém Poderia tirá-los de um lugar e levá-los para outro? Porque eles aprenderam isso com Moisés Eles aprenderam sobre a eficácia da liderança Através da experiência de Moisés Entrando na sala de faraó Pedindo para liberar o povo E depois de tanta coisa que aconteceu Ter saído liderando o povo Eles se lembram de Moisés Adiante deles, diante do mar Eles se lembram de tudo Eles sabem que uma liderança É um processo eficiente Mas sabe o que me assusta? Eles querem voltar E para voltar Vão se usar de uma experiência Que aprenderam quando foram Você sabe o que me dá raiva? Não, eu não pense que eu vou corrigir A palavra é essa mesmo, raiva Você sabe o que me dá raiva? É que os caras querem fazer o que querem Eles querem fazer as besteiras que querem Eles querem zoar o plantão e aloprar com tudo Mas fazem isso usando Das experiências que aprenderam com o nosso caminho Você entendeu? Vamos voltar Desmantelado? Não, porque a gente já sabe Que se tiver um líder A gente conhece A gente consegue E quem ensinou vocês? Moisés Com quem? Com Deus Em que experiência? Saindo do Egito até aqui Então quer dizer que você vai pegar Toda a experiência que Deus te ensinou E vai usar para fazer o que você quer? Então quer dizer que você vai pegar Todo o know-how Que Deus te deu Tudo o que você aprendeu Na igreja É o seu sem vergonha Para você pegar o que você aprendeu Aqui E voltar para o Egito Tome vergonha Em nome de Jesus Tenha mais decência Não use a ferramenta Que Deus te deu a você Para atender os propósitos Escusos de voltar ao Egito É isso que eu não entendo Por que eu não faço outra coisa? Quer zoar o plantão? Quer aloprar? Abra uma birosca Abra uma danceteria Abra um bar gay Mas não Quer abrir uma igreja Sabe por quê? Porque a única experiência Que ele sabe É aquela que ele aprendeu aqui Então ele vai pegar A experiência que ele aprendeu Saindo do Egito Para Canaã E vai usar a mesma experiência Para ir de Canaã Para o Egito Oh meu Deus Me ajuda Ei Não Não vou botar coisa nenhuma não Rapaz A gente pode vencer isso aqui Josué e Caleb Nós podemos vencer isso aqui Deus é com a gente O que é isso rapaz? Não Nós vamos conseguir Só palavra boa Mas os caras ficaram endemoniados Irritados E quando eles ficaram muito irritados Tem uma coisa que está escrito Que eu não acreditei Está escrito Que eles pegaram em pedras Para tacar em Josué e Caleb Vamos apedrejar esses caras Não vamos apedrejar esses caras Mas Repare Há uma coisa aqui Que eu acho sensacional Porque o que eles querem? Fala forte assim Protestar Só que a Bíblia diz que Josué e Caleb Já tinham protestado antes Mas como é que eles protestaram? Rasgaram suas vestes Mas como é que os outros Querem protestar? Tacando pedras Aí o Espírito de Deus Eu vou ter que ler O Espírito de Deus Me falou uma coisinha Muito interessante O Espírito de Deus Diz assim Para mim Uns Rasgam as vestes É o meu protesto Manifestado em mim Outros Pegam em pedras Meu protesto Atingindo você Ué Olha Josué e Caleb Quer protestar? Meu protesto Manifestado em mim Eles rasgam as vestes deles Mas olha os caras Eles querem protestar E pegam as pedras Para atacar nos outros Quer protestar? Protesto em você Rasga as suas vestes Bota a sua cara no pó Protesto para dar pedrada É protesto de quem já queria atingir E só estava procurando uma razão Ué Você está Você está indignado com o cenário? Está indignado com o quadro Da igreja brasileira? Protesto em você Como assim pastor? Começa a fazer o jejum De Daniel De Samuel De Ezequiel De Jeremias Escolhe um e faz Você quer protestar? Eu estou achando Que a igreja brasileira Está vivendo um momento De decadência Faz o seguinte então Faz um propósito De jejum Que você nunca fez Protesto em você Mas por que você pega Uma perna de três E vai dar pancada Nos outros na internet? Porque é fácil protestar Atingindo Protesto em você Bota no peito E diga aí Eu estou precisando Protestar mais em mim mesmo Quer protestar? Corta um pouco Das tuas regalinhas Quer protestar? Jeju um pouco mais Quer protestar? Rasga as tuas vestes Quem pega em pedras Não quer protestar Quem pega em pedras Quer violência Espírito de Deus Falou isso para mim Irmão Aqui Está um de frente Para o outro Tem dois aqui Que querem protestar Rasga as tuas vestes Meu protesto Manifestado em mim Tem dez aqui Que querem protestar Peguem pedra Para atacar nos outros Ué Meu protesto Atingindo você? Agora Repare uma coisa Porque esse negócio De dar pedrada A maioria hoje Estava dizendo De dar pedrada Mas eles tinham Eles 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 Demonstravam Esse comportamento Agressivo Violento Estúpido Diante de situações Extremas Como por exemplo Falta de água Um dia eu não tinha água Não tinha água Vamos apetrejar Moisés A falta Diga comigo A falta Mexia com a cabeça deles Só que Por que que eles estão agora Irritados Irados Na mesma proporção Qual é a razão dessa vez? Tem falta de água? Não Tem a presença de uma palavra Que contrariou Então para aí Então não estão irritados pela falta Estão irritados pela presença? Ué Quando não tinha água Estava irritado Porque não tinha água Mas tem uma palavra agora E estão irritados também É porque tem gente que é assim Ele se irrita na seca E dependendo da água Ele se irrita também A violência demonstrada Quando não tinham água para beber E alguém olhava e dizia assim Ah dá até para entender Os caras estão com medo de morrer de sede Estão mexidos psicologicamente pela falta Mas aqui a questão não é falta Aqui a questão é presença É porque tem uma palavra Que não lhes agrada É porque tem uma palavra Que contraria o que eles querem É porque tem uma palavra Que denuncia a covardia deles Fica aí hein É porque tem uma palavra Que aponta a pequenez do ânimo deles Então o seu problema Não é só com seca O seu problema é com água Que revela o que você não quer mostrar Seu problema não é só com seca O seu problema O problema de muita gente É com água que mostra um ânimo Que eu não queria que a congregação soubesse Tem gente que pega em pedra Porque não tem água Mas tem gente que pega em pedra Porque a água mostrou Que ele queria esconder O ânimo dele é torto O espírito dele está caído E Josué e Caleb tem uma palavra Você sabe o que aconteceu? Sabe o que? O que aconteceu quando eles pegaram em pedras Para atingir Josué e Caleb? Aconteceu uma coisa muito preocupante Verso 10 Já estou encerrando Melhor Verso 16 No 10 eles pegam em pedras No 16 está escrito assim Portanto Não, 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 não é no 16 não Ah, está no 10 10 Mas toda a congregação disse que os apedrejassem No próprio 10 está escrito assim Porém A glória Do Senhor Apareceu Na tenda Da congregação Diga assim A glória Do Senhor Apareceu Na congregação Pergunte para quê? Para frear o impulso violento Dos que queriam tracar pedras Espera aí, espera aí, espera aí Porque tem uma coisa muito preocupante Nisso aqui A glória do Senhor Não deveria visitar uma congregação Para freá-la A visita da glória do Senhor Numa congregação Não deveria ser verificada Como ato Ou como resultado Da reprovação A algo que ela faz A glória do Senhor Deveria vir Para nos encher E nos impactar E não para nos corrigir E nos admoestar A respeito das pedras Que estão nas nossas mãos Mas você quer saber uma verdade? Quer saber? Se não quiser vai saber do mesmo jeito Existem congregações Que só experimentam A glória de Deus Quando a glória de Deus Precisa freá-las Existem congregações Aonde a glória de Deus Só entra para resolver tumulto Existem congregações Aonde Deus só pisa Para apartar a briga Existem congregações Que só recebem A visita da glória de Deus Quando tem crente Com pedra na mão Para atacar no outro A vivência A experiência Que eu quero ter Enquanto membro Da congregação do eterno A respeito da visita Da sua glória Não é a glória Que me reprova Mas é a glória Que me enche Não é a glória Que me trava Mas é a glória Que me avança Não é a glória Que me segura É a glória Que me solta Eu quero a visita Da glória Não porque eu tenho Pedras das mãos Mas porque eu tenho Um coração Que quer viver A experiência da glória Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que tem reunião Que Deus só vai Para apartar a briga? Você sabia que a glória De Deus Só visita Algumas congregações Antes que o ringue Se forme? É a glória De Deus Como ferramenta De repreensão A congregação É do Senhor Ela não deveria Ter a visita Da glória Do Senhor Para freá-la Ela deveria Ter a visita Da glória Do Senhor Para enchê-la Segure a mão De alguém Que está do seu lado Em nome de Jesus Eu sinto que você Já está começando a ir Mas antes de você ir Eu já vou terminar Mas pega a mãozinha dele Dá uma sacudida boa Aquelas que se dá assim Quando são já 17 e 37 Sabe? Dá uma sacudida Dessa nele Olha assim Diga Se não houver pedras Nas nossas mãos Fala para ele Diga Se não houver pedras Nas nossas mãos Se não tiver briga Para apartar A glória de Deus Virá sobre nós Não para nos frear Mas para nos ens Oi Já estou vendo Alguém sentindo Huracan Taramachandarabagaia Glória Eu quero ser a congregação Que dá bons motivos Para Deus visitá-la Eu quero ser a congregação Que dá boas razões Para Deus visitá-la Eu quero que a glória Venha para me encher Não quero que a glória Venha para me arre Para me repreender Eu quero que a glória Venha para me fazer avançar E não para me frear Eu já soltei as pedras A glória pode Tshauin Aracan Tshauin Quem soltou as pedras? Quem soltou as pedras? Quem soltou as pedras? Pronunciamento de Deus Pronunciamento de Deus Nota aí o que eu estou com vontade de fazer Vou feri-los de pestilência E depois rejeitá-los Eu não vou rejeitá-los Antes de que eles sejam feridos Porque senão não teria razão para rejeitá-los Então eu vou feri-los de pestilência E depois por causa da pestilência Eu os rejeito Então eu vou feri-los de pestilência E vou rejeitá-los E eu tenho mais uma ideia Moisés Qual a ideia senhor que o senhor tem? Eu vou destruir todo mundo E aí a gente faz o seguinte Vou fazer de você Um novo povo Maior e melhor Posso trocar para miúdos? Deus estava olhando e dizendo assim Minha sugestão é a seguinte Você vai deixar de ser Moisés E vai ser meu novo Abraão Moisés parou Meu irmão A relação de Deus com Moisés É uma relação muito estranha Estranha para bem Que Moisés tinha umas certas liberdades com Deus E eu sinto que Deus de vez em quando Colocava Moisés em umas situações assim Só para ver qual era dele E você tem que entender que Deus não joga Deus não brinca Deus não é piadista Mas Deus às vezes cria cenários Para ver como você se comporta dentro deles Aí Deus olha para Moisés assim Olha o seguinte então Vou matar todo mundo E você não vai ser mais Moisés Você vai ser Abraão Porque Abraão foi o primeiro homem Do qual Deus criou uma descendência Sim ou não? O Israel partiu de Abraão Então se Deus mata todo mundo Não tem mais nada Então eu começo de novo através de você Você não vai ser mais Moisés Você vai ser Abraão O que você acha? Quero não Você não quer ser um novo Abraão? Não Porque para eu ser um novo Abraão Eu vou ter que ter fracassado como Moisés Porque se o Senhor matar todo mundo Me permita ele dizer uma coisa Tudo bem que o Senhor está dizendo que eu vou ficar vivo Mas o Senhor mata todo mundo Foi eu que o Senhor chamou e mandou ele ir lá Fui eu que vim trazendo eles até aqui Então se essa história toda não dá em nada E todos eles morrem Não entra ninguém E o Senhor começa tudo de novo Tudo de novo Eu posso até ser um novo Moisés Mas não vou ter sido um bom Eu posso até ser um novo Abraão Mas não vou ter sido um bom Moisés Ouça porque Deus falou uma coisa comigo Eu vou ler Eu estou lendo muito hoje Eu vou ler Porque Deus falou uma coisa comigo Moisés abre mão da vaidade de ser um novo Abraão Pergunte porquê Porque nem sempre Fazer uma coisa nova Ou ser alguém novo Resolverá o que você não fez E o que você não foi Fazer uma coisa nova Nem sempre resolve o que você não fez E ser alguém novo Também não resolve quem você não foi Quer uma boa ideia? Continua sendo quem Deus chamou para ser Porque às vezes Admitir um projeto novo Não resolverá a frustração De ter falhado no anterior Alguém está me ouvindo? Começo a encerrar Acho que já disse isso inclusive Deus vai dizer assim Moisés vai dizer assim Não Senhor Não faça isso não Eu Eu Me deixa dizer uma coisa para o Senhor Uma coisa boa Porque Se tu matares esse povo Como a um só homem Então as nações Que antes ouviram a tua fama Falarão dizendo Porquanto o Senhor Não podia Pôr esse povo Na terra Que lhe tinha jurado Por isso os matou no deserto Agora pois Rogo-te que A tua força Senhor Se engrandeça Se engrandeça Olha o que que Moisés está falando Senhor Não mata todo mundo Não Porque se o Senhor Matar todo mundo As nações da terra Que ouviram falar Que tinha um povo doido Saindo do Egito Numa terra que manava leite e mel Eles vão dizer assim O Deus deles Matou eles Porque não tinha força Para colocar eles lá Irmão Esse Moisés Não é à toa Que ele foi quem foi não Irmão Olha o que que ele está dizendo Olha porque é que você Não vai morrer Olha porque é que as coisas Não vão ficar pelo meio do caminho Porque Deus tem uma reputação A zelar E ele vela pela sua palavra Para cumprir Olha para alguém do seu lado E diga assim Se você não conseguir chegar É capaz de alguém dizer Que Deus não podia Então Deus está garantindo Que você vai chegar Para que não raste dúvida alguma De que ele podia fazer O que disse que faria Posso te fazer um pedido Senhor? Pode Mostra a tua força Engrandece a tua força Engrandece a tua força Peraí Pastor Mas o senhor não disse agora Que Moisés queria Ver se Deus desistia De destruir o povo? É Olha para mim aqui Olha para mim Pastor O senhor não falou agora Que Moisés está querendo Que Deus desista De destruir o povo? Falei E como é que o senhor está dizendo Que ele disse assim para Deus Mostra a tua força Engrandece a tua força Se ele está dizendo Deus engrandece a tua força Deus vai levantar o dedo Mindinho vai matar todo mundo Não é isso que ele quer dizer Ele está dizendo assim Deus Engrandeça a tua força Usando da tua misericórdia Sabe porquê? Porque tem gente que pensa Que a maior e mais expressiva forma De demonstrar força É esmagar Mas a mais expressiva forma De demonstrar força É poupar e ter misericórdia Alguém me ouviu? Alguém me ouviu? Alguém me vê? Você aprende com Deus Aí Deus vai responder E Deus vai dizer uma coisa Que eu acho sensacional Ele diz assim Esse povo me tentou Dez vezes Ele está quase dizendo assim Eu contei Você fala 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 e perde a conta De tudo que fala Pois eu não perco Eu já observei Quantas vezes você falou besteira? Dez Esse povo já me tentou Dez vezes Mas eu vou fazer Desse jeito que você está falando Aí de repente Deus diz assim Só que eu vou fazer uma coisa Redobra Oh irmão Redobra a sua atenção Só que eu vou fazer uma coisa Porém o meu servo Caleb Está no verso 24 Meu servo Meu servo Porque nele houve outro espírito E perseverou em seguir-me Eu o levarei à terra em que entrou E a sua descendência possuirá em herança Quem Deus está dizendo que vai entrar na terra? Quem Deus está dizendo? Deus está dizendo assim Eu vou matar todo mundo Dos que saíram de lá Não vai escapar ninguém Mas eu vou fazer um entrar na terra Quem? Cadê Josué? Nós não conhecemos a história? Eu não comecei a mensagem dizendo para você Que dois entraram na terra? Quem foi? Quem foi? Eu sei disso pelo fim da história Mas do começo da história Josué não estava Olha para o texto Quando Deus diz Quem ele resolveria poupar? Ele diz Eu vou poupar só um Só Caleb Mas seis versículos depois Eu não sei o que aconteceu nesses seis versículos Eu não sei o que Deus viu em Josué Nesses seis versículos Eu não sei o que Ele resolveu fazer Para entrar nessa lista restrita em seis versículos Eu sei que seis versículos depois Deus não menciona mais só Caleb Ele diz Caleb E Josué E eu quero que você entenda uma coisa Não citação não é exclusão Pastor Estou Estou chegando Vem de novo que eu chego Não citação não é exclusão Se Deus não citou um nome Não quer dizer que Deus o excluiu Porque só pode ser excluído quem já estava Se Deus não citou Ainda dá tempo Eu quero que você segure a mão de alguém Vamos logo Vamos logo Vamos no ponto logo Olha nos olhos dele Diga Você tem seis versículos para entrar Você tem até o final dessa conferência para entrar Você ainda pode ser incluído em alguma coisa Se Deus não te citou Não quer dizer que Ele te excluiu Você ainda pode entrar Pastor O que é que eu faço? Grita como nunca gritou Levanta a mão como nunca levantou Se quebranta como nunca se quebrantou Ele não falou meu nome Mas eu tenho seis versículos para entrar Eu tenho seis versículos para entrar Até o final dessa conferência você entra Até o final dessa noite você pode entrar Ei Josué O fato de você não ter sido citado Não quer dizer que você foi excluído Só é excluído quem já estava Se você ainda não foi citado Ainda dá tempo de ser Mude sua própria história Mude seu próprio quadro Mude seu próprio destino Mude seu próprio futuro Eu posso entrar Eu posso ser incluído Eu posso estar nisso também Isso também é para mim Essa bênção também é para mim Essa glória também é para mim Mas Deus não falou meu nome Mas também não me proibiu Eu vou fazer por onde Ele me colocar isso ainda Só eles dois que vão entrar? Não Vai entrar também todos que nasceram na peregrinação Os vossos filhos Tá bom? Sabem de uma coisa vocês aí Vocês não vão entrar não Mas os vossos filhos Aqueles que vocês diziam assim Eles vão ser presas nesse deserto Eles vão entrar Olha o que Deus fez irmão Deus pegou a classe que era chamada de presa E diz Eles vão entrar O que que era dito a respeito dos filhos Nascidos no Egito Os pais e os avós diziam Eles serão presas Eles serão devorados Por Deus olhou e disse Pois eles que vão entrar Eles que vão entrar Qual era a tua classificação? Qual era a minha classificação? Presa no deserto Qual era a minha classificação? Qual era a tua classificação? Qual era a melhor... Aonde as pessoas pensavam que você ia chegar? Em lugar nenhum Quem são eles? Presas no deserto Comida de predador Para vocês? Eles são comida de predador Mas eu digo Eles conhecerão A terra Da minha Promessa E Deus Encerra Usando a mesma expressão Para selar Dois destinos A primeira expressão é Os vossos filhos Estes que vocês Diziam que iam ser só presas No deserto Eles vão conhecer Diga forte Conhecer Fraco Conhecer Conhecer A terra da minha promessa Mas vocês Mas vocês Murmuradores Descrentes Vocês entusiastas Da As avessas Vocês vão conhecer Outra coisa O que a gente vai conhecer Senhor? O meu afastamento O meu afastamento Então eu estou selando Dois destinos Hoje aqui Deus Primeiro são esses aqui Vão conhecer O lugar da minha promessa Que Sobre esses aqui Eu estou determinando Outra coisa Vão conhecer O meu Afastamento Irmão Esta foi uma das coisas Mais Duras Que eu já li Na Bíblia Deus olhar Para um povo E dizer assim Vocês vão conhecer O meu Afastamento Vocês vão experimentar A minha Distância Eu vou fazer Com que vocês Vivam Aquilo que Satanás Introduziu O pecado Na humanidade Para proporcionar O que? Distância Entre mim e o homem Vocês vão viver Aquilo lá Mas vocês Vocês vão conhecer A terra Da minha Promessa Que noite é essa? A noite de você Decidir Se vai se posicionar Entre aqueles Que conhecerão A promessa Ou se vai se posicionar Entre os Murmuradores Que a glória Só visita Para detê-los E que vão conhecer O afastamento Do Deus De Israel Você pensa Que conhece Uma coisa ruim? Talvez conheça Eu também Mas você não conhece Nada tão ruim Quanto o afastamento De Deus Não existe Punição maior Não existe Não existe Nada tão duro Não há nada Que Deus Possa fazer De pior De mais Punitivo De mais Doído Para um homem Do que Afastar-se dele Existem gente Que ainda não Sabe disso Mas daqui a pouco Vai descobrir Que o maior Prejuízo De ter tomado As decisões Que tomou Foi que Deus Se afastou De você Existe gente Que daqui a pouco Vai descobrir Que o preço Mais alto Que vai ter Que pagar Por ter Escolhido O caminho Das pedradas É o preço De viver Longe De Deus Mas há Um grupo Para quem Deus está Dizendo Esta noite Vocês Vão conhecer O lugar Da minha Promessa E a melhor Parte Vem agora Eu Vou estar Lá Com vocês Alguém está Me ouvindo Esta noite Pastor Eu não estou Nem aí Para o afastamento De Deus Eu não estou Nem aí Para a distância De Deus Isso para mim Não significa Nada Se ele falar Eu ouço Se não quiser falar Eu não estou Nem aí Pode continuar Sentado Não pastor Eu não Eu estou Assustado Só de saber Que Deus Pode se afastar De mim Eu não vejo A minha vida Sem a presença Dele Eu não consigo Me enxergar Sem a companhia Dele Se tem uma coisa Pela qual Eu quero lutar É para que ele Continue perto De mim Então faz um favor Não fica sentado Não Fica de pé Do seu lugar Agora Agora O Espírito de Deus está me dizendo aqui Algumas coisas que você disse Me afastaram de você Alguns comportamentos que você adotou Me obrigaram a me distanciar de você Mas eu estou te olhando com um olhar de misericórdia E vou demonstrar a minha força e a minha grandeza Exercendo o ato soberano da minha misericórdia Deixa de falar tanta bobagem que eu vou chegar mais perto Deixa de se posicionar da maneira errada que eu vou chegar mais perto Solta as pedras que a gente vai conversar Enquanto você estiver com as pedras na mão Só conhecerá minha glória pra te segurar Mas quando você soltar as pedras da violência Conhecerá minha glória pra te encher Te encher Eu quero tomar uma postura que aproxime a presença de Deus Eu quero ter uma fala que aproxime a presença de Deus Eu quero ter um coração que aproxime Aproxime Quem quer ter Deus mais perto começa a adorá-lo esta linda noite Quem quer ter Deus mais perto começa a adorá-lo esta noite Ele vai chegar mais perto Vai chegar mais perto Vai chegar mais perto Tá chegando Tá chegando Tá chegando Você não conhecerá o distanciamento Você conhecerá a presença Levante as suas mãos o mais alto que você puder Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Aleluia Seu amor Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei Acharei conforto em teu amor Pois tu és aquele que me guarda Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda E em teus braços é o meu descanso Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim Diga e se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Diga, me guarda Em teus braços E em teus braços é o meu descanso 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 E em teus braços é o meu descanso